Quero falar de amor Eu não conhecia a força do amor Eu jamais pensei em querer alguém assim Foi tão envolvente e especial Quando eu te conheci E agora que eu finalmente encontrei A minha verdade e a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder Está na cara que eu amo você Eu não conhecia a força do amor Eu jamais pensei em querer alguém assim Foi tão envolvente e especial Quando eu te conheci E agora que eu finalmente encontrei A minha verdade e a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder Que não dá pra esconder Está na cara que eu amo você Quando eu fecho os meus olhos Eu só vejo nós dois Ver você ao meu lado É um sonho É um sonho É um sonho que eu sempre imaginei E agora que eu finalmente encontrei E agora que eu finalmente encontrei E agora que eu finalmente encontrei Eu finalmente encontrei A minha metade e a minha razão E agora que eu finalmente encontrei A minha metade e a minha razão A minha metade e a minha razão A minha metade e a minha razão E aí